Bem-vindo ao Neon BoipevaSul, apartamentos a 450 metros do metrô Arturo Alvim, dentro do plano e com todos os benefícios do Casa Verde e Amarela. São apartamentos de 41 e 45 metros quadrados, a poucos passos do metrô. O projeto do Neon BoipevaSul está com obras avançadas e ainda tem a facilidade do pagamento durante o período de obras. Confira com a gente! Legenda Adriana Zanotto